Aí é que tá a grande questão, né? Todas as pessoas estão começando a achar que estão loucas. E foi exatamente isso que eu senti quando eu comecei a passar pelos meus primeiros momentos do despertar. Lá em 2012, 2013, mais ou menos. Ainda por cima era uma fase em que ainda não se falava muito sobre essas coisas e eu era muito mais nova, não é? E as pessoas da minha idade, com meus 16, 17 anos, eram poucas as pessoas que estavam interessadas em falar nesse assunto. Ainda hoje é, mesmo depois de adulta. Por isso, imagina quando era mais nova. A questão fundamental aqui é básica. Todos nós, coletivamente, estamos começando a entender que a vida, da forma que nós a levamos até hoje, ou temos levado até hoje, ao longo da nossa existência, tá deixando de fazer sentido. Porque tudo aquilo que parecia óbvio, já não é mais. Tudo aquilo que parecia indiscutível, hoje em dia, já é bastante discutível. E toda a visão acerca daquilo que é certo ou errado no mundo em geral está mudando. E agora, pouco a pouco, aquilo que parecia uma loucura, dez anos atrás, está começando a se tornar bastante evidente. Como, por exemplo, a educação, que não faz mais sentido, o mercado de trabalho, que não funciona mais, o sistema econômico, que está completamente caótico. São coisas que, apesar de serem, já eram bastante visionadas antigamente, as pessoas que pensavam nisso eram até ditas como loucas, porque todas as pessoas, na classe comum, do lado geral, que não tinham muito conhecimento, achavam que estava tudo bem. Agora, não. Agora, até mesmo as pessoas que costumavam se acomodar com a vida que estavam, tendo em conta que, desde que tenham dinheiro suficiente para sobreviver e ter uma vida mais ou menos digna, as pessoas, muitas vezes, não questionavam. E hoje em dia, isso já não está mais acontecendo. Porque elas estão começando a entender que absolutamente tudo é questionável. Isso porque, até bem pouco tempo, as pessoas não conseguiam falar sobre as coisas que aconteciam com elas. Porque o simples fato de você levantar a sua voz para mostrar o ponto em relação a alguma coisa, fazia você ser o alvo de chacota da sociedade por algum motivo. Você, sendo mulher, você tem que estar dentro daquele padrão feminino, porque senão você estaria errada. Você, sendo homem, você tem que estar dentro daquele padrão masculino, senão você estaria errado. Mas a gente agora está vivendo num mundo diferente. Basicamente, nós estamos começando a entender que nós não somos apenas animais que procriam nesse planeta. Nós somos consciências multidimensionais tendo uma experiência limitada aqui nesse planeta. Isso é a mesma coisa de você dizer para uma formiga que, apesar dela achar que é uma formiga, ela é, na verdade, tudo aquilo que a envolve. Inclusivamente a formiga.